Até o final do mês, todos os proprietários deverão ter pago o IPVA integral ou a primeira parcela. Mas quem tem carro e moto sente uma diferença entre os dois impostos. Todo começo de ano é pesado para Evandro. Com uma moto e um carro, os impostos chegam juntos. Para não ficar endividado com tantas contas, ele precisou encontrar uma solução. O que a gente costuma utilizar é fazer uma reserva, uma pequena reserva durante o ano, mesmo que seja um valor pequeno, para poder ajudar nessa despesa. O imposto do carro é mais alto do que o da moto, mas em compensação o seguro da moto é bem mais salgado. Segundo este economista, existe uma melhor forma para quitar a dívida. Seria vista, embora o desconto poderia ser um pouco melhor, porque é 3% de desconto. Ele também se livra dessa dívida. Mas se as reservas não foram suficientes, há uma outra opção. É pegar esse IPVA e dividir em 3 vezes, que aí você vai perder esses 3%. Agora, se 3 vezes ficou pesado, aí não tem jeito. Aí você tem que partir para pegar um crédito no banco, ou um crédito pessoal. No estado de São Paulo, o cálculo do IPVA é feito sobre 4% do valor vendal do carro e 2% sobre o valor da moto. A frota em todo o estado chega a 26 milhões e 600 mil veículos. Total arrecadado em 2015 deverá chegar aos 14 bilhões de reais. Tributos que serão divididos entre estado e município. A proporção é de 50% para cada um. E engana-se quem acredita que o destino são apenas as estradas. O valor arrecadado, ele compõe o orçamento anual do estado. E aí esse valor vai ser destinado para a educação, infraestrutura, saúde. Para os veículos com registro em São Paulo, o estado fornece a alternativa da nota fiscal paulista. Agora em janeiro, a gente já teve um grande número de pessoas que utilizaram os créditos arrecadados durante 2014 para abater do IPVA 2015. Mas se com tantas soluções, este ano ainda ficou apertado para quitar as contas, para o próximo fica uma dica. Tem que ter um planejamento. Se você não tiver um planejamento, você se aperta, porque aí vem festas de final de ano, você acaba não se programando. Aí quando chega em janeiro, você tem que pagar tudo. Tchau. Tchau.